O que faremos? O que? O que? Pois não foi a minha vida E nunca mais dançarei Ao sorrir a tua voz Ela é mais doce do que o pé E me tira nessa cor E me leva aonde? E me leva até o céu Aleluia Já que vou e derrubou Tantas coisas Eu e o forte que passou Tantos feridos Marulhos Já que vi tão juntos Mas só a tua voz A sua voz me amou Olha como é poderoso Mudar o bem Fazer o espelho E até o qual merece? Eu e o mar Os teus me vistos Como eu me sinto Aleluia Eu me sinto tão semelhante Sabe a morte? Aleluia O meu corpo 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 Sabe o quê? Não há vergonhos Se a culpa Quem se vê A gente A gente A gente A tua voz Não há doença Nem culpa Se a 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 culpa Não vai ter ouro 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 Não vai ter ouro